É, não tem mais o que a gente fazer. Fluminense finalista da Copa Libertadores e com todos os méritos. Você chegar num beira-rio precisando vencer, onde a torcida do Inter fazendo ruas de fogo do lado de fora, uma festa lindíssima, toda a pressão, o Inter abre o placar, você tendo que buscar no segundo tempo, realmente isso aí é uma tarefa muito difícil e o Fluminense, assim como nessa campanha inteira da Libertadores, tem mostrado que eles estão cada vez mais perto de chegar nessa obsessão que foi um sonho interrompido lá em 2008 e que agora no mesmo palco, 15 anos depois, eles podem realizar esse sonho da torcida que é ganhar uma Libertadores da América. Realmente o Fluminense no primeiro semestre, todo mundo lembra que começou encantando a todos. Eu ainda gosto muito do jeito que o Fluminense joga, eu sou fã do Diniz, do trabalho dele, realmente se ele conseguir conquistar esse título, vai alavancar a carreira dele muito mais, não só porque ele está na seleção brasileira não, mas sim porque ele vai ter uma conquista realmente muito significativa, que é a única coisa que falam mal do Diniz, que é porque ele não tinha um título grande na sua carreira e ele pode conseguir isso junto com o Fluminense. analisando friamente, gente, a vitória de ontem, além, claro, da competência muito grande do John Kennedy e do Cano, o Diniz foi um dos grandes responsáveis pela virada do Fluminense ontem. Cara, o que o John Kennedy fez é sacanagem. O cara, mano, não está pesando nada a Copa Libertadores nas costas dele. Ele é um jogador que o Diniz chamou, o Diniz confiou no futebol dele, é um cara que rodou, foi para a ferroviária e tudo mais, voltou, o Diniz foi lá, conseguiu, inclusive, dar todo o apoio psicológico para ele e ele simplesmente, contra o Olímpia, decide, pá! Agora, contra o Internacional, além de fazer aquele gol, dá uma cavadinha para cima do Rocher, o cara me tira aquele passe de calcanhar, meio que letra ali, né, para o Cano fazer o segundo gol. O Cano dispensa apresentações, né, gente? Tem nem o que falar do cara. Artilheiro da Libertadores vai ser o rei da América, com certeza, e o cara simplesmente precisa de uma bola. É inacreditável, mano, que contratação que o Fluminense fez, foi o Germancano, né? Tirou ele do Vasco e o homem simplesmente fede a gol. Ele fazendo o gol direto no Maracanã, fez aquele gol salvador, onde o Fluminense jogou com mais de 45 minutos o segundo tempo inteiro e com um a menos foi lá e fez o gol. Mesmo com um a menos o Fluminense empatou aquele jogo e aquele gol foi aquele gol do alívio, né, onde o torcedor reativou aquela esperança, porque a gente olhava na arquibancada do Maracanã, víamos os torcedores aflitos. Isso é natural, afinal, todos eles querem viver a glória eterna. Todos eles querem ver o Fluminense campeão. E isso realmente, de fato, é um nervosismo. Nervosismo esse que eu senti quando o Flamengo estava na Libertadores 2019, porque a gente tinha muito o sonho de ver o Flamengo campeão da Libertadores, né? Só as gerações passadas que tinham visto, com o Zico. E todo jogo, mano, a aflição, meu Deus do céu, o nervosismo do caramba. Então eu compreendo muito essa aflição do torcedor. Porém, claro, que esses caras não querem que esse momento acabe nunca. Eles querem o título, porque esse momento do Fluminense estar vivendo agora, cara, é realmente uma coisa que vai ficar na memória deles pra sempre, irmão, pra sempre. Em 2008 o Fluminense perdeu a final, mas ficou na memória de todo mundo daquela campanha, aquele gol do Washington, que fez no finalzinho contra o São Paulo, que classificou o Fluminense pra final contra a LDU. E agora eles têm essa chance novamente, classificando contra o Olímpia, nas quartas de finais, Argentinos Júniors, e agora contra o Internacional. E aí vamos ver agora quem que vai enfrentar. No momento que eu tô gravando esse vídeo, não aconteceu o jogo da volta ainda de Boca Juniors ou Palmeiras. Mas o Fluminense, sim, vai entrar muito forte, muito por ser no Maracanã. O destino é muito foda, né, cara? Pode aí ter uma redenção do Fluminense no mesmo palco onde perdeu a final 15 anos atrás. Então ontem, cara, o Diniz realmente foi gigante na sua substituição. Foi pra cima, não quis saber, já colocou o John Kennedy ali no intervalo. O André, cara, o André realmente joga a bola. É o pilar desse time do Fluminense. É absurdo que esse moleque realmente joga, tem um potencial incrível. E ele realmente ali é um cara que pode, sim, dar muito certo na Europa, dar certo fora. Ele e o João Gomes são caras que eu costumo muito, não comparar, mas eu costumo muito admirar eles dois, né? O João Gomes realmente, infelizmente, foi vendido muito cedo. O André acabou ficando e pode aí, com certeza, conquistar o título. E também temos que falar do Marcelo, que é um jogador, pô, multicampeão na Europa. Volta pro Fluminense e também pode ali ter o mesmo final que o Lucas Moura no São Paulo teve, né? Volta da Europa, São Paulo campeão da Copa do Brasil. E agora ele pode realizar isso no Fluminense. Cara, realmente, é... Sequei bastante o Fluminense ontem, quem assistiu o vídeo de reações sabe, viu essa campanha inteira. Queria muito que o Internacional tivesse ido pra final, mas realmente o futebol aí é muito justo. Quem não faz, leva. Afinal, o Inter teve chance pra fazer o gol? Não fez. E aí o Fluminense foi lá, nas duas chances no final do jogo, e matou nas duas. Não teve jeito. O Cano realmente precisa de uma bola. E é isso, rapaziada. É isso, a gente tem que dar o braço ao torcer, tem que parabenizar o Fluminense pela campanha. É um time que tá muito próximo aí de alcançar seu grande objetivo na temporada. E se isso acontecer, a gente vai dar os parabéns. Porque realmente, mano, o futebol é isso. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Um dia a gente tá lá tirando onda com os rivais, e outro dia é a vez deles. E essa vez pode chegar para o Fluminense. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Você que ficou comigo aqui até no final do vídeo. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.